Na vida cotidiana, um endereço não passa de uma simples indicação de lugar, uma frase seguida por números ou talvez letras, mas alguns são muito mais do que isso. Representam sonhos, realizações e conquistas. Por isso, conquiste o seu lugar no Colinas Parque Residência. Um condomínio-clube de alto padrão, entregue em 20 meses, com lotes a partir de 420 metros quadrados, segurança 24 horas, espaço gourmet, salão de festas, academia, centro comercial e um complexo com mais de 30 itens de lazer e esporte. Localizado a 130 quilômetros de Salvador, vizinho a praias da Costa Baiana e com rápido acesso a paraísos como o Morro de São Paulo e o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Tudo isso em um local que reúne em perfeito equilíbrio a natureza, o conforto e a conveniência de viver ao lado do campus da Faculdade Adventista da Bahia. Venha morar com sua família onde é possível viver com total segurança, sem abrir mão da liberdade proposta pelo campo. Preserve sua qualidade de vida. Colinas Parque Residência. Referência em viver bem. Colinas Parque Residência. Obrigado.